Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, doutor. Tudo bem, tudo bem, Fátima? Tudo tranquilo. Testando aí o som, o som tá bom, tá razoável? Bom dia, estamos escutando. Tá, dá pra ouvir bem aqui, né? Estão escutando sim, Tiago. Certinho. Tiago, e aí, tá tudo preparado? Tudo certo, doutor. Vamos lá. O Rodrigo, quando ele tá chegando lá no centro cirúrgico, aí ele vai comentar a aula, né? Vai ser muito interessante porque você vai passando os slides, falando, e a gente vai, ocasionalmente, parando para discutir o assunto, né? Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Tudo certo? Bom dia, bom dia. Nicolê. Obrigado. Obrigado. E compartilhe, deixa eu colocar aqui, Tiago, você como co-host, para você fazer um teste, vou colocar a ótima também, e o Rodrigo já está acabando de entrar, viu? Não precisa fazer um teste, né? Assim que a gente apresentá-lo, você pode começar a fazer sua apresentação, né? Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, e aí? Desculpa ir acordá-lo, você já está se paramentando aí para o centro cirúrgico, né? É, não, já estou tranquilo aqui. Essa cidade bonita aí atrás é Ribeirão? É. Já tem um tempo que eu não vou aí, né? Ainda mais agora, nessa época da pandemia, né? É, verdade, né? Mas está convidado já. Obrigado. Está mais difícil, mas a gente vai organizando, né? Vou ligar o som aqui para te apresentar. O Tiago, né? O Tiago Eleutério vai começar a apresentação em alguns minutinhos aí dele. Bom dia, doutor. Bom dia. Esse é o Tiago. Prazer. Vou só colocar aqui também um som. Melhor. E você começa a que horas no centro cirúrgico, Rodrigo? Não, então, agora os félulos já estão lá dilatando a pupila. Geralmente, sete e meia, o anestesista leva para a sala, né? Hoje, às sete e quarenta e cinco, oito horas, começa o primeiro caso. Aí vai até, vai o dia inteiro. E quais são os principais que vocês fazem? Além das vitraquímias regulares, tem a parte mesmo de, interessante a gente saber, na parte de oncologia, tem um dia preferencial, tem algum procedimento que é melhor que seja feito isoladamente num dia em relação ao outro, procedimento que toma mais tempo. Ah, tá. Não, a oncologia a gente faz de segunda, né? Segunda de manhã é basicamente biópsia e bracterapia, né? No centro cirúrgico. A bracterapia é uma hora e pouco, dá para fazer, né? Depende muito da localização do tumor, né? Os tumores menores são mais fáceis de tratar, né? E os mais periféricos também são mais fáceis. Se tem biópsia, aí geralmente adiciona mais uns 30 minutos. Você tem que posicionar o globo, né? A gente faz com agulha fina, com oftalmoscopia e tal. E geralmente a gente faz duas a três punções no tumor, né? Dependendo do tamanho. E aí demora um pouquinho mais, né? Tem que pegar, tem que colocar o aspirado que você aspirou na lâmina, guardar bem direitinho, né? A Zéria tem uma técnica interessante, né? Com indireto, que ela faz... É, a gente faz assim. Nós fazemos com indireto. É a mais tranquila que tem, assim. Dá para você fazer com vitriófago e tal, mas aí... É... Complica um pouco, né? Eu não faço com vitriófago. Eu não sei que seja, por exemplo, caso de descolamento de retina por tumor. Aí você tem que... Tem a suspeita de um melanoma, aí você vai lá, entra, né? Aspira o tumor e cola a retina, assim. Tenta deixar a retina da melhor forma possível, né? Aí eu prefiro fazer com vitré. Mas, assim, quando é tumor, a gente já sabe, né? E... Aí a gente faz a bracterapia, faz aspiração com OBI mesmo, né? Porque isso... Eu nunca pus placa com vitré, né? Geralmente, quando eu faço vitré para explorar... Às vezes tem a hemorragia vítrea, né? Tem... Tem alguns casos, é raro, mas tem melanoma que, quando eu rompo a membrana de bruto, dá a hemorragia vítrea. Aí você tem que limpar a hemorragia, não tem jeito de fazer com OBI, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu vou precisar de segunda e quarta. De segunda é mais tumor, e quarta hoje é retina. Tem circulamento com buraco, tem um caso lá de reabertura de buraco, um caso lá da mãe de um residente lá, que é um buraco novo. Mas hoje tem mais descolamento, o caso, assim, mais... Eles põem um caso um pouquinho diferente, né? Que provavelmente o descolamento começou pelo buraco. Essas coisas. É isso aí, vai ser um longo dia, né? É. Então, eu vou pedir, Rodrigo, para o Tiago começar a apresentação dele. E você pode ter vindo o momento que você quiser, né? Assim, eu queria agradecer mais uma vez, porque para a gente é uma honra muito grande. Nós temos muito da parte teórica, mas nos falta também muito da parte prática. E a sua experiência, ela é, assim, muito boa e nos ajuda bastante. Eu queria agradecer mais ou menos também em nome dos residentes. Essa aula fica lá no nosso site, né? Do Antinossum, para referência também. E, mais uma vez, você nos abrilhantando aí com o seu rico conhecimento, o mais importante de tudo, a sua amizade, né? Com a gente aí, o seu apreço por estar com a gente. Obrigado, viu, Rodrigo? Imagina, para mim é um prazer, viu? E, Tiago, você pode compartilhar aí com gentileza, tá? Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Caso você queira começar, já pode iniciar. Bom, meu nome é Tiago, eu sou R2 da Fundação. O tema da aula de hoje é Tumores de Retina e Coroide. É um tema bastante extenso. Claro que eu tive que dar uma resumida ali, selecionei uns mais importantes para a gente, pensando principalmente ali no que é mais comum no dia a dia. Tumor já não é uma realidade. Não é algo tão comum dos nossos ambulatórios, mas eu selecionei aqui para falar da parte dos tumores malignos, o melanoma de coroide, carcinoma metastático e o linfoma intraocular. O retinoblastoma ficou separado no aula à parte. Vamos começar aqui. Na segunda parte da aula, eu selecionei os tumores benignos que fazem diagnóstico diferencial com o melanoma de coroide, que é o névo de coroide, o melanocitoma e a hipertrofia congênita de EPR. Vou começar a aula pelo melanoma de coroide. É o tema mais importante da aula. Por quê? Porque ele é o tumor maligno intraocular primário mais comum em adultos. Ele representa 80% dos tumores da UV, atinge pacientes acima de 50 anos de idade e não tem diferença de gênero. Como clínica, ele normalmente é um tumor de achado acidental. Ele é geralmente assintomático, mas ele tem a fotopsia como a manifestação clínica mais comum presente em 30% dos casos. A baixa de acuidade visual, metamorfopsias e a perda de campo visual também estão presentes quando esses pacientes apresentam clínica. E o descolamento seroso de retina também é um caso mais grave, mas também por ser um tumor que geralmente é achado acidental. Os pacientes chegam para a gente já com o quadro de descolamento de retina, quando é diagnóstico tardio. Vou apresentar um pouco como que a gente encontra no exame os sinais clínicos que a gente acharia ali de uma lesão suspeita de melanoma de coroide. Normalmente é uma massa oval pigmentada tem essa elevação e a apresentação dela é subretiniana, né? Dá para ver ali os vasos passando por cima dela, essa lesão em formato de cogumelo. A localização, ela tende a ser mais perineural ou perifuvial. A coloração é marrom, cinza ou ela pode ser até amelanótica, o que dificulta um pouco o diagnóstico. De pigmentos, ele tem essa característica do pigmento de lipofucsina, que é esse pigmento alaranjado que fica ali no meio da lesão, salpicada. O aspecto em cogumelo, quando ela rompe a membrana de bruxo, ela dá essa elevação, bem típica. A invasão, normalmente mais comum é a invasão de coroide, de nervo já é mais rara. Tem esse quadro de descolamento exudativo da retina, da paciência ali do... Ela pode também ocasionar outros achados do descolamento de coroide, hemorragias, exudatos, glaucoma secundária, uveíde, vários outros quadros ali, mas que a gente deveria pensar em diante de uma lesão como essa, nesse aspecto aí da foto. Algo a acrescentar aqui, doutor, você pode interromper à vontade. Vou seguir. De propedeio, o que a gente... Você quer que eu vou comentando durante a apresentação? Pode ir comentando, doutor. Sem problema. Eu acho que está ótimo, né? Uma coisa importante dos sinais clínicos, que não sei se você vai comentar, é a diferenciação de melanoma de nervos. Sim, sim, eu vou falar isso. Tá. Esses são os sinais que você falou. O aspecto em cogumelo, é difícil você ver na... É um aspecto que é mais fácil de ser visto no ultrassom. Vou dar o exemplo de cogumelo, porque todas elas fazem um volume, né? Agora, às vezes, esse volume é porque a massa cresceu sob a retina, né? E sob a membrana de Brook, na coroide, ou às vezes ela rompe a membrana de Brook, e aí ela dá um aspecto que é mais fácil de você ver no ultrassom, como é que tem o aspecto de cogumelo. Ok. Bom, de propedeutica ali, que a gente usaria para fazer o diagnóstico dessa lesão. A gente teria a biomicroscopia, né? E o OBI. A ultrassom, usando ali a avaliação do ângulo kappa, e o modo B, avaliando a lesão em formato de cogumelo, né? A angiografia com floricina, que a gente teria esse clássico achado de dupla circulação, vou mostrar algumas imagens. A angiografia com endocionina verde também tem até uma melhor visualização do tumor. E pensando ali numa extensão extraescleral, ou então de metástase, pensaria também nos exames de tomografia, ressonância magnética, ou até a punção mesmo, como o doutor comentou, também pode ser usada para o diagnóstico. Lembrando que pacientes feitos de diagnóstico, a gente tem que pensar na investigação sistêmica, né? Que é um tumor que tem uma inceminação hematogênica. Antes da investigação sistêmica, o Rodrigo, na prática, quais são desses exames realmente mais fiéis com os quais nós podemos contar e que na prática do dia a dia a gente não teria falha, né? Porque eu sei que a dupla circulação nem sempre a gente consegue uma imagem boa, se confunda de contar com ela. Eu estava esperando ele acabar de falar aqui, mas, por exemplo, a angiografia raramente a gente faz, tá? Muito difícil, tá? Essa história da dupla circulação, na verdade, quando ele tem um olho muito vascularizado, você vê já na ecografia, é uma imagem interessante que ele muda de... ele parece que fica em pontos hiper e hiper ao mesmo tempo, que você consegue pegar a circulação interna do tumor. Geralmente, são tumores grandes, tá? Aqueles tumores que têm mais de 4, 5, 6 milímetros de espessura. Angiografia com endocianina verde, é endocianina aqui, tá? Você... É, tá errado. Assim, raramente vai fazer para diagnóstico, que a gente faz um laser que é potencializado, né? Enhanced, ICD Enhanced TTT. Então, é o laser potencializado pela endocianina verde. Você faz um laser na faixa dos 810 nanômetros, né? Esse laser, onde tiver endocianina, ele vai estimular a endocianina além de aumentar a característica térmica, pode produzir oxigênio as formas que a gente chama mais reativas, que é o oxigênio singlete, ilesa a parede dos vasos, né? Então, quando você faz TTT pura e simples, você tem um resultado, quando você faz ele potencializado pela endocianina verde, você pode ter uma maior destruição no tumor. normalmente a gente faz isso depois da placa. Um mês depois, dois meses depois, quando o descolamento de retina, se o ventre tiver, ele já está reabsorvido, é melhor fase. E aproveitando, então, é um sanduíche, né? Então, a gente faz a placa por fora, e você trata a parte mais próxima, na verdade, você dá radiação para tentar pegar toda a lesão, mas por dentro, dentro da cavidade vítrea, aquela pontinha, o ápice do tumor, está dentro da cavidade vítrea, às vezes ele recebe uma dose de radiação, às vezes um pouco menor, tá? Às vezes não, sempre, ele recebe menos, mas ele recebe uma dose, você calcula para que ele tenha uma dose que seja letal para as células, mas depois no pós-operatório você ainda vem e faz laser por dentro, então, aquela parte ali você cobre de laser, então, você faz um sanduíche que a gente fala, a parte do sanduíche de fora é a placa e a parte de dentro é o tratamento a laser. De parte de investigação sistêmica, a gente teria ali a avaliação de pulmão, cérebro e fígado, que são os sítios de metástase mais comuns, de pulmão, tomografia de tórax, cérebro e tomografia de crânio e fígado, outro som abdominal, lembrando que as enzimas hepáticas demoram muito a alterar, então, ficar monitorando por enzima não seria o mais indicado. Aqui está algumas imagens, né, dos exames que a gente propôs, é o método mais adequado ali para dimensionar o tumor seria a ecografia, é a massa é uma massa hipoecogeia, ela é biconvexa no corte transversal, dá para ver na imagem, e esse formato em cogumelo, como o doutor já falou, é quando rompe a membrana de brux, é um tumor maior, já um tumor que tem uma elevação ali mais típica. não é maior, ele tem uma base, você vê que ele tem duas fases, ele tem a forma original, ele seria uma cúpula, de repente, rompe a membrana de brux, e aí você tem um novo, uma nova lesão saindo de uma lesão anterior, não sei como é que é que eu não estou conseguindo mostrar aqui, mas vocês estão vendo que tem duas fases da lesão, tem uma fase que tem uma linha aqui inferior, a ponta, não, inferior, aí, essa linha hiper aqui, aí, aí, segue essa linha para o centro da lesão, está vendo? Aí, provavelmente, aí, aí a membrana de brux, ela acaba antes, mais para baixo, está acabando aí, aí provavelmente rompeu e ele saiu, aí onde você está, onde ele saiu, entendeu? Ele rompeu e cresceu, entendeu? Então, ele poderia ficar só aí nessa espessura, mas ele cresceu tanto e deu origem a uma nova, a uma nova não, mas uma nova conformação, né? O mesmo tumor, né? E essas lesões em cogumelo, elas são, é um problema, tá? Por que que elas são um problema? Porque elas não são grandes de diâmetro basal, só que elas são altas, por causa do formato em cogumelo, elas são bem altas. Então, você trata a base fácil com a placa, mas só que no pico do tumor, a parte mais alta dele, mais interna, difícil você dar a dose adequada. E aí, por causa dessa conformação, às vezes, você não consegue tratar com as placas que a gente tem que são de rutino. Um outro achado também. Repete o tratamento. Como é que faz para prosseguir no tratamento? Bom, o tratamento aí é o seguinte, se você não consegue, por exemplo, tem uma tolerância, as nossas placas, o rutino, ele tem uma espessura de 6 milímetros. você não consegue, se o tumor tem 10, por exemplo, é difícil você tratar, porque 4 milímetros a mais é muita coisa, entendeu? Vamos supor que tem 7, 8, aí você conversa com o paciente, o que acontece hoje? Quem tem placa de iodo é aqui no Brasil, é em São Paulo, e eles cobram caro, entendeu? e eles tem vaga SUS superlimitada. Então, a gente fala, paciente, você quer tentar? Vai para São Paulo e tenta a vaga no SUS. O cara, ele hoje liga, ele nem vai, e ele fala, doutor, inviável, impossível, e aí a gente conversa, explica, porque se ele não fizer a BRAC terapia, aí vai sobrar radioterapia, né, por feixe externo, ou enucleação, né, e aí ele, às vezes, gosta de arriscar, tem uns que quer que já tire o olho logo, é, cada um tem um, a gente faz de acordo com a discussão com o paciente. o outro achado também ali da ecografia seria a baixa refletividade interna, né, também chamada de anglo capo no modo A, e é o que a gente encontra aqui, e que faz essa, essa corcova ali, daria mais ou menos a, a parte interna do tumor, né, equivalente à parte interna do tumor com baixa refletividade. Sei que é interessante para a prova do CBO, às vezes, eles cobram bastante. A angiografia, né, com fluoresceína, como já foi dito, a questão da dupla circulação, né, que é um tumor que é mais vascularizado, mas nem sempre a gente encontra essa imagem tão bonita aí da foto, né. A fase inicial seria um sinal de hipofluorescência por bloqueio, e depois de uma fluorescência salpicando a lesão, ali, né, lesões mais pigmentadas e o extravasamento por vasos calibrosos. E as fases. A fase tardia, a gente veria os pinch points, né, e a formação ali do melanoma em cogumelo, pelo tingimento tardio ali dos vasos apicais. Dá para ver na última imagem, a imagem dele. Já na endocianina verde, né, desculpa ali o erro do slide, ela é, tem uma importância hipofluorescência, né, que ela é mantida durante todo o exame, e os vasos adjacentes ali ficam mais dilatados, né, hiperfluorescentes, e ela é melhor, seria melhor para dimensionar ali a lesão, já que ela tem uma baixa interferência do EPR, sendo a lesão mais pigmentada. Outro exemplo que poderia ser usado é a ressonância magnética, focando ali na avaliação extraescleral, né, se o tumor já está ultrapassando ali a parte da esclero. Seria em T1 uma imagem com hiperintensidade, né, em relação ao vítreo, como está sendo mostrado aqui. Já na, aqui, doutor, eu entrei mais no clássico do livro, eu não peguei muito aprofundado nessa questão histológica, eu sei que tem muito mais coisa aqui, adentrar, se quiser acrescentar, fica à vontade. A classificação histolóide é de calendar, né, que é a mais clássica dos livros, a mais antiga. Ela é usada para avaliação de prognóstico e da agressividade do tumor. Lembrando que tem esses subtipos, né, o fusiforme A, fusiforme B. Fusiforme A, ele tem uma característica benigna, né, as células são anucleolares. O fusiforme B, ele já é mais, ele é maligno, mas ele tem um bom prognóstico. O epitelioide, ele é maligno de pior prognóstico e tem o de células mistas, encontrado aqui nas imagens. Bom, de fatores de pior prognóstico, eu coloquei aqui algumas informações que eu encontrei nos livros. O tipo celular, o epitelioide... Parece que tem uma falha do Thiago. Dessa classificação... É o edifo de forma A. Tem essa diferença de sobrevida, né, que a gente viu que o epitelio... Volta só um pouquinho pra gente ver. Deu uma flutuação no seu som, só repete, por favor, os 30 segundos anteriores. Estão me ouvindo agora? Já tem quase um minuto, 30 segundos aproximadamente que falhou. É o comecinho que você... Aí. Não, esse aí já foi. Já foi. Ok. Na classificação... Esse aí também acho que você já falou. Ele tá entrando e saindo. O epitelioide profundo muito, doutor, que é maligno, epitelioide maligno de pior prognóstico e o misto. É. Basicamente, né, você tem... Aqui tá bem ilustrado, né, a célula fusiforme, ela tem um fuso, ela é compridinha, vamos falar assim. Aqui no meio você tem a célula redonda que tem aspecto de epitelio, por isso que chama epitelioide. E aqui do lado, você tem células mais compridas e em volta células epitelioides. Então, é tipo misto, né? E assim, quanto mais é compridinha, mais fusiforme, melhor o prognóstico, entendeu? Então, obviamente, uma célula fusiforme que você não tem um núcleo muito evidente, ela é a... o que tem mais chance de dar certo, né? Agora, a célula epitelioide já é a célula desconfigurada, né, e tá replicando bastante. Então, é basicamente isso. Aqui algumas informações de fatores de pior prognóstico. Como já foi dito, o epitelioide fusiforme A tem uma diferença muito grande de sobrevida. O epitelioide com um tumor mais agressivo teria uma média sobrevida de menos de 30% em 5 anos. E o fusiforme A, sendo mais benigno, teria uma média de 95% de sobrevida. Outro fator que influencia ali no prognóstico do paciente é o tamanho da lesão. Lesões maiores ou difusas, ali, uma extensão mais difusa, tem pior prognóstico. Localização, lesões anteriores de extensão extraescleral e com diagnóstico tardio, obviamente, um prognóstico pior. A parte histológica, a gente avaliaria ali na PAF, né? O número de células epitelioides, a área nuclear, tortuosidade vascular e a infiltração linfocítica, né? Linfocitária ali do achado da lesão. A idade também, pacientes com mais de 65 anos e a metalotioneína, né? O alto nível teria um potencial maior metastático. É usado isso, doutor? Ou é só mais questão teórica mesmo? Não, isso aqui a gente nunca usou, viu? O que você tem hoje de fator prognóstico, né? De mais moderno, nós ainda não temos no Brasil, né? E na verdade, você tem duas classificações, né? Tem o pessoal da Carol Shields, que eles fazem uma análise do material aspirado, né? Na biópsia. Então, você aspira o material e vê o DNA. Então, ela estuda o DNA, vê trissomia e ela faz a estatística dela baseada no DNA. E tem o pessoal do Bill Bill Harbour, que é o do Bascom Palmer, inclusive casado com uma brasileira que também faz turco, que é a Azélia, né? Mas o Bill desenvolveu um teste, né? Que é baseado no RNA, né? e ele analisa vários genes, né? E aí, chama gene profiling. Então, você aspira as células, coloca dentro de uma solução e manda para os Estados Unidos. E aí, ele classifica a sua lesão em classe 1, classe 2, e agora ele está usando um outro análise complementar com chama PRAMI, P-R-A-M-I-E. Mas, enfim, a análise genética, vamos dizer assim, é o que tem de mais moderno em termos de fator prognóstico. Então, dependendo da análise que ele faz, se ele classifica o tumor em classe 1, você fica tranquilo, né? Se ele classifica em classe 2, já é um tumor que tem alta chance de levar a metástase. Então, esses outros fatores, obviamente, são muito importantes, né? Mas, hoje em dia, a gente já saiu dessa parte aí da parte da análise histológica, né? E passou para uma parte mais sofisticada, só que, infelizmente, a gente ainda não tem condições. Se tem uma coisa que é cara é você mexer com genética, tá? Ainda é caro para você fazer isso pelo sistema único de saúde. Então, são kits que são utilizados, são todos kits caros. Mas, só para te dar um adendo aí, então, essa metolotioneína, eu nunca, nem tinha ouvido falar, tá? Só para, comentando aí a sua pergunta. Ok. Excelente. Lembrando também que a pigmentação não interfere no prognóstico. Se a lesão for mais hiperpigmentada, melanótica, isso não vai interferir no prognóstico. Bom, falando em tratamento, parte mais interessante aqui. Doutor, eu tentei buscar ali algumas informações que eu encontrei no guideline em inglês, da NCCN. Se tiver alguma coisa acrescentada, tranquilo, pode interromper a hora que quiser. Eu também usei algumas estatísticas desse estudo, é um estudo bem grande ali, é o Decolaborative Ocular Melanoma Study. É o COMES, né? Conhecido como COMES. Foi um estudo gigantesco, foi feito com pacientes com melanoma. Aqui tem essa imagem aqui no guideline, eu achei bem, bem clara. Ele dá essa diferença ali da classificação do tumor e o que que é indicado fazer de acordo com o tamanho e com a espessura. Então, ele já parte ali para tumores de 5 a 8 milímetros. Menos do que isso, pelo menos o que eu vi, a gente pode fazer o segmento acompanhamento clínico, fundoscópico. É isso, doutor? Tumores menores do que 5 milímetros, ele já parte para o tratamento a partir de 5 milímetros. É, na verdade, a gente pode, você pode tratar tumores a partir de 3 milímetros, tá? Tudo depende de características que é o que eu ia te falar, né? Existe um mnemônico que é True Finds Small Ocular Melanoma Using Helpful Hints Daily, que é esse é um mnemônico da Shields. Se vocês entrarem lá no, nós temos um site também, uma plataforma lá, que chama Retina Grand Hounds, na parte de casos, tá? E papers, tem um paper lá da Carol Shields, que é o mais recente, e isso é extremamente importante de vocês observarem nas lesões, tá? Então, é thickness, fluid, symptoms, orange, pigment, margin, né? e hollowness, né? E diameter. Então, hollowness, é aquilo que você mandou, é o mostroângulo capa, né? E tem o vazio acústico, né? Então, no nosso perfeito do tumor, você tem um pico, depois você tem uma área hipo, né? Dentro da lesão. Então, baseado nessas alterações, né? Você decide se aquele tumor tem, vamos dizer, mais ou menos características malignas. Se o tumor tem mais de 4 milímetros, raramente ele vai ser um tumor benigno, tá? Na verdade, a partir de 2 milímetros, você começa, é o thickness que ela coloca, 2, 2,5, como tá aqui, entendeu? Abaixo de 2, 2,5, você tolera até que bem. Mas, por exemplo, mais de 2,5, né? Aí você começa a realmente ficar, cair na parte de ser um melanoma, e se tiver, assim, se não tiver pigmento laranja, não tiver fluido, não tiver essas outras coisas, você observa bem de perto a lesão, tá? Mas, é que agora talvez eu não tenha tempo de localizar, mas, depois eu posso passar pra vocês, deixa eu entrar aqui no... Bom, pode ir falando... Vou seguindo aqui, doutor. O tamanho da lesão ali de 5 a 18 milímetros poderia ser indicado a bracterapia, já que as placas que a gente tem no mercado, elas chegam até 22 milímetros. Tem a informação mais na frente que eu vou falar, que tem que passar 2 milímetros da borda, que o recomendado é que a placa seja 2 milímetros de raio ali, maior do que o da lesão. Também pode ser optado pela radiação, a radioterapia, além de outros tipos de tratamento. Tumores menores do que 18 milímetros e de 2,5 a 10 milímetros de espessura, ele já acrescenta aqui como opção terapêutica a inucleação, além da bracterapia e da radioterapia. E lesões maiores do que 18 milímetros, com espessura maior do que 10 milímetros, ou então que estão mais próximos do nervo óptico, mais ou menos ali 8 milímetros próximo do nervo óptico. A gente optaria pela inucleação ou a radioterapia, dependendo ali de cada caso. Vou falar um pouco... Uma coisa importante é o seguinte, a principal medida é a espessura, que é determinante. Hoje, a gente tem placa aqui no serviço de 24 milímetros, que é a maior que tem, então a gente pode tratar tumor até 22, como você falou. O problema é que se esse tumor tiver 8 milímetros, já começa a sair fora da nossa placa de espessura, independente da base. Entendeu? Então, normalmente, o problema maior é a espessura, porque a placa imagina uma coisa paralela a coroide, a esclera. E dali você conta 6 milímetros. Tudo que tiver para dentro da placa 6 milímetros vai ser irradiado, mas o que tiver a 8 não vai ser tão bem irradiado. Para você irradiar muito a 8, você tem que deixar a placa muito tempo. Às vezes, ela não consegue nem chegar muito em 8 milímetros. Então, aí você começa a ter melting de esclera, que é um problemaço. Então, é sempre de olho ou na espessura. Certo. Aqui eu vou falar de algo que já não é tão recomendado, mas que os livros citam ali, da ressecção local, que ela visa conservar o olho e a visão útil daquele paciente. Ela é mais considerada em pacientes com olho único ou um tumor justa papilar. Ela pode ter duas vias, a transretiniana e a transescleral. E ela tem uma alta taxa de complicação pós-operatória imediata, com hemorragia, descolamento de retina, hipertensão ocular, a vitroretinopatia proliferativa, levando esse paciente a múltiplas abordagens. Então, não é tão, não é uma alternativa tão recomendada. E ela também tem atrás esse risco teórico de dispersão das células malignas ali, intraocular. Passando para a parte de inucleação, aqui foi o que eu consegui retirar, ali eu fiz esse resumo. Lesões com diâmetro maior do que 10 milímetros, uma espessura maior do que 15 milímetros, ou então que está cometendo 50% ou mais do globo ocular e extensão extraescleral, seria fortemente indicada a inucleação. Aí você tem que tomar cuidado também, porque se ela sai da esclera, tá? ver se tem comprometimento orbitário. E aí a... Se tiver comprometimento orbitário, qual que você acha que é a cirurgia? Seria a exenteração, Exatamente. E indicação, o guideline cita ali os tumores que não podem ser tratados com bracterapia ou radioterapia. Bracterapia seria tumores muito grandes, como já foi falado, de dimensões maiores do que 22 milímetros ou que tem envolvimento do nervo óptico. Já na radioterapia, os tumores que não seriam indicados a tratamento com radioterapia, pacientes que têm um glaucoma neovascular, tumores maiores do que 50% do globo. Casos de seguir, o paciente com olho cego doloroso e a extensão extraocular ali da lesão. Isso aí já seria indicado mais a inucleação. A inucleação é historicamente o tratamento mais aplicado no melanoma de coroide. Segundo o estudo COMES, ele tem uma baixa recorrência local, aproximada de 1%. Foi estudado também a questão de fazer a radiação antes da inucleação, mas viu que não tinha muita diferença de sobrevida. A mortalidade de pacientes em 5 anos após a inucleação, em casos de tumores grandes, chegou a 28%, tumores médios, 11%. Então, quer dizer que a inucleação não é o fim do acompanhamento desse paciente. E a sobrevida desse estudo, foi interessante que ele fez uma avaliação comparando a inucleação, a bracterapia e até a radioterapia e viu que não teria diferença de sobrevida entre esses dois tratamentos. E esse estudo também descobriu que os pacientes submetidos à inucleação parecem ter uma qualidade de vida melhor. Eles têm aquela sensação do problema já estar resolvido. Eu já retirei aquilo, aquela lesão, aquele tumor, o que estava me fazendo mal. Então, questão de qualidade de vida, muitos pacientes optam diretamente para a inucleação por esse fator psicológico. bom, outra coisa aqui que eu vou trazer também, a termoterapia transpupilar já não é algo tão recomendado. Não tem muita experiência para falar, mas o que eu vi ali é que o próprio guideline tira um pouco essa opção. O problema das terapias locais, tanto termoterapia como terapia fotodinâmica, mesmo se tivesse o visodine aí, é o seguinte, esses tratamentos, eles tratam muito bem a parte interna do tumor, mas não é infrequente você ter células viáveis próximas à parte mais posterior, vamos dizer assim. que está perto da da esclera, né? Então, às vezes você trata, o tumor diminui e tal, e às vezes você é surpreendido um ano, um ano e meio depois com uma imagem que pelo ultrassom aparece um vazio, uma hiporefletividade ao nível da esclera. O que aconteceu ali? Você queimou o tumor na parte interna dele, ali realmente raramente recorre, e inclusive aquela cicatriz faz com que o tumor, quando as células viáveis tendam a crescer para a região posterior. elas vão comendo ali o tecido lentamente e aí você tem uma extensão escleral, né? E aí realmente difícil, né? Você tem que colocar a placa por fora e torcer para que não tenha disseminado. então eu não gosto e não recomendo mesmo que seja um tumor muito pequeno. Primeiro que é dificílimo, né? Você pegar um tumor de 2 milímetros de espessura, uma lesão pigmentada, você fala assim, putz, isso aqui é um nervos, né? Vou acompanhar. Mandar então TTT em toda lesão menor que 2 milímetros, você vai, você pode abrir uma lugínia aí porque vai ter um monte, né? Se pegar o fundo de olho da turma que está assistindo essa aula aqui, um ou outro vai ter uma uma lesão, aí você vai começar a fazer... Eu tenho, doutor, eu tenho um nervo no olho esquerdo. Você imagina? Então é dificílimo, né? Você vai... E as lesões geralmente são um pouco mais espessas. Então, eu não gosto... Lá, Carol Shields, eu vi casos que eles fizeram terapia fotodinâmica que é melhor do que o TTT, na minha opinião, principalmente para lesão, como você falou, a melanótica, né? Vi casos que recorreu e eles têm publicado isso aí. Então, eu, sinceramente, eu acho que ou você coloca a placa, né? E faz o TTT por dentro, mas você tratou o tumor por fora, aquela história do sanduíche que eu falei para vocês, ou em caminha, porque ficar tratando assim só com laser, eu acho perigoso. Bom, o quarto opção terapêutica que a gente teria a bracterapia, que é trazida até pelo guideline como uma excelente opção, Ela é indicada para tumores de 5 a 8 milímetros, no maior diâmetro, e de bases menores do que 10 milímetros, mas a gente viu que consegue pegar até espessuras de 6, né? Que o senhor falou, normalmente até 6 pega bem. Então, aí depende do material radioativo, tá? Se for iodo, até 10 milímetros vai super bem, entendeu? Tem dois materiais básicos que têm sido usados hoje, o rutênio e o iodo. Qual que é a diferença básica? O rutênio, você pega uma placa de rutênio, ela dura um ano. A radioatividade dela vai decaindo, tá? Ela decai com o tempo. e aí você perde a placa depois de um ano. E conforme o ano vai passando, por exemplo, no começo do ano, chegaram as placas, a gente começou a colocar, você deixava dois dias, um dia, porque ela tá bem quente, que a gente fala, né? Agora, a radioatividade delas decaíam quatro meses depois, a gente tá tendo que deixar quatro dias, dependendo da lesão, entendeu? Então, ela tem que ficar mais tempo. Então, você põe, manda o paciente pro quarto, ali quatro dias ele volta. Aí você vai lá e tira a placa, entendeu? Então, a de iodo, ela dura três meses e são sementes. Então, essa placa grossa que você colocou aqui, ela é muito mais grossa que a de rutênio, por quê? Você tem dentro dela sementes que são bastonetes, vamos dizer assim, radioativos. E aí você quer que toda a placa fique radioativa, você põe semente colada dentro dela na extensão de toda essa placa redonda. Ah, eu quero só a parte posterior cheia de semente, então eu ponho só a parte posterior cheia de semente, entendeu? Essa placa é muito mais trabalhosa nesse sentido. Se você começar a distribuir as sementes setorialmente, você tem que tomar cuidado, por quê? ela engana, não é em toda a extensão da placa que tem semente. E a outra coisa, a radioatividade de iodo, ela penetra muito mais, e ela é mais difusa, ela dá mais efeito, vamos dizer, colateral, ela cresce para o lado da borda dela. Então, você vê a retinopatia da radiação no caso da placa de iodo, ela é mais imprevisível e ela é um pouco mais extensa. No rutenio, não, ela é bem certinha, onde você pôs a placa, aparece a retinopatia. E aí, é mais fácil de lidar. Mas, enfim, vocês têm que saber que tem dois e que o limite, vocês podem colocar como dez, no máximo, doze, se você tiver iodo. Então, cada material radioativo tem uma característica com relação à espessura que você pode tratar, a espessura da lesão que você consegue tratar. O iodo, você consegue tratar lesões mais espessas, e, portanto, maiores, vamos dizer, entre aspas. Mas o fator limitante que eu quero que vocês entendam em relação ao material radioativo não é o diâmetro basal, e sim, você tem páginas grandes nos dois materiais, e sim, a espessura. Entendi. Tem essa orientação de passar dois milímetros ali, da borda do tumor. Não é recomendado para tumores de ulcer papilares, justamente, pelo alto índice de neuropatia ótica, pela radiação. A média de dias que essa placa é deixada, igual o doutor falou essa questão do decaimento, no time atentado, é de três a sete dias com a placa, e a regressão do tumor não aparece nos primeiros três a seis meses. Então, não quer dizer que não funcionou no acompanhamento nesse período se o tumor não tiver regressão. Já a recorrência, é recomendado, se tiver um crescimento acima de meio milímetro, nesse período, já é indicado como recorrência. Bom, a bracterapia apresentou resultados a longo prazo semelhantes à inucleação. A falha ali após cinco anos foi de aproximadamente 10% e de complicação, o que é muito importante. A perda de até de seis a mais linhas de acuidade visual chegou a 50% em três anos, segundo o guideline. apresentação de catarata em 68% dos pacientes e esses pacientes acaba que 12% deles, no período de cinco anos, teve que ser levado à inucleação ou por falha de tratamento ou por dor refratária aos tratamentos. Um olho cego doloroso, a gente poderia encontrar. Outra, que é por fim do tratamento, a terapia sistêmica ali, o que a gente está vendo no futuro, a terapia higiênica, ou então as terapias-alvos. Já coloquei isso aí, tem nesse estudo algumas medicações que estão sendo desenvolvidas em tratamento de imunoterapia. Só uma informação adicional ainda está longe da realidade isso daqui. Muito bom, Rodrigo. É, porque já é de 36, estou preocupado com o seu início. É, eu tenho que... Ah, mas a gente pode fazer o seguinte, viu, Hudson, a gente pode continuar numa quarta-feira que vem, se vocês quiserem. Podemos, se eu ver a disponibilidade sua, vai ser um... Não, lógico, lógico. Eu realmente tenho que descer, né, e eles já mandaram um recado aqui. Certo. E aí, vamos combinar, e aí a gente vê a parte de metástase e linfoma na quarta-feira que vem. Perfeito, perfeito, vai ser ótimo, a gente... Desculpa aí, às vezes eu falei demais, o objetivo era esse mesmo, doutor. o andamento da aula que está muito boa, viu? Parabéns, viu, Tiago? Está bem organizadinho, tal. Vocês estão de parabéns aí. Vai ser um prazer, viu? A gente, inclusive, depois, Hudson, se vocês quiserem, eu estou tentando organizar um encontro aí para os fellows, uma reunião semanal que tenha algumas instituições juntos, entendeu? Depois, se vocês quiserem participar, o que tem acontecido aqui, né? Eu e a Francine, basicamente, que participamos das reuniões. Agora, conseguimos outros médicos assistentes, nós temos cinco médicos assistentes ajudarem, mas, assim, eu vejo que, se a gente conseguisse, por exemplo, reunir quatro, cinco instituições aí e cada um apresentar, por exemplo, hoje o paper é o pessoal de Goiânia, hoje o caso clínico é do pessoal de Minas, entendeu? Os fellows vão ficar muito mais motivados, e a gente vai ter mais motivação também. Não que eu esteja desmotivado, mas eu acho e o principal, você vai escutar opiniões diversas, entendeu? Eu não quero que o pessoal aqui fique o ano inteiro escutando só a minha opinião. Eu tenho minhas preferências, aqui estamos tendo uma discussão muito grande, como é que você opera um descolamento de retina com um rasgo ou com uma rotura inferior, entendeu? É banco, ou se não tem PVR, eles querem aqui fazer tudo vitré, se deixar, também indica tudo vitré, e a gente sabe, por exemplo, se você vai fazer faco vitré, se o faco não fica boa, é um desastre, porque prejudica vitré, e depois se você tem um redescolamento com gás, causa um PVR danado, enfim, tem tudo prós e contas, eu não quero ser o dono da verdade, às vezes eu estou errado, estou forçando a turma aqui a fazer uma coisa que é da minha época, que agora mudou, e aí com a opinião de outras pessoas, você começa a perceber isso aí, mas assim, tem que ser uma discussão baseada em evidência, enfim, vamos conversar sobre isso, viu, se vocês quiserem, a gente vai tentar fazer uma coisa aí no mês que vem, pessoal de Minas, tem um pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, pode contar com a gente, e a gente vai envolver também mais pessoas interessadas aqui da cidade também, de outras serviços, vamos embora, vamos fazer, só que a gente faz de quinta, de manhã, vocês tem condição de fazer na quinta? Tem, tem sim. Tem? Tem. Então, ótimo, é porque a gente começa cedo para não atrapalhar a atividade normal, né, então a gente faz das seis e quarenta até as sete e quarenta, podemos começar às seis e meia, até às sete e meia, e dá meia hora para chegar no lugar, entendeu? Ou, enfim, para começar. Então, tá, gente, muito obrigado pela oportunidade, viu, vocês desculpem aí eu não poder ficar até o final. nós que agradecemos, esse é um assunto tão extenso, né, Rodrigo? Ah, é, não, eu acho que só melanoma de coroide é muito grande, né, metástase é outra aula enorme, e linfoma, eu tenho até um capítulo de linfoma, deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês, e depois vocês podem até ver, que é o capítulo de linfoma, deixa eu ver capítulo, 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 interessante visitar o site, né, do Retina Grand Rounds, estava dando uma olhada aqui, muito, muito bom, muito rico, e a gente vai passar também a segui-lo, né, como referência. É, então tá bom, eu não achei aqui, mas eu tenho um capítulo também que tem casos de, deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui, é de síndrome mascarada, queria passar o PDF para o capítulo 98, urgências em oftalmologia, deixa eu ver se é isso aqui, eu pus aqui, se eu pus besteira, vocês, aqui, vocês dão uma olhada, aqui tem casos de linfoma, que é uma das principais causas de síndrome mascarada, e tem uns casos interessantes aí para vocês darem uma olhada. Tá bom? E o mnemônico da Shields é obrigatório, viu, vocês têm que pegar a figurinha aí, o paper, dá uma lida, e a figurinha pega e cola na parede do ambulatório, ou em algum lugar, põe no celular, porque toda vez que você vê uma lesão, um nevo, você vai lá e começa a checar, qual que é a espessura, tem pigmento laranja, tem drusa, isso, 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 entendeu? e aí é baseado nisso tem uma decisão clínica mais refinada. Tá bom, obrigado, boas cirurgias para você, bons procedimentos, e a gente coloca a parte 2 já na semana que vem. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, doutor. E, Thiago, você pode optar por continuar depois, na segunda parte do Rodrigo aí, ou caso você queira continuar, tem mais muitos slides? Tem, mas deixa eu abrir aqui de novo, doutor, essa segunda parte é mais rápida, só porque melanoma é bem extenso mesmo, isso. Então, tá, pode prosseguir, finaliza, mas foi muito, muito rico aí o apoio, a discussão de quem tem experiência no assunto, pode, pode, a gente não tem 15 minutinhos. Bom, vamos lá, a parte de carcinoma metastático, a principal causa de tumor maligno ocular e de órbita, é importante ter essa dimensão ali, até para a prova de CBO, ela não tem preferência pelo sexo, nas mulheres 75% vem dos tumores de mama, como sítio primário, e nos homens 56% vem do pulmão, no sítio primário. 40% é bilateral, 30% são multifocais, 25% não tem história prévia de câncer, então o paciente vai descobrir, ter o diagnóstico de um câncer metastático já de primeira ali, o diagnóstico por conta do tumor ocular, e os locais de metástases mais prevalentes do polo posterior, 93% é na coroide, mais vascularizada, tumor com insaminação hematogênica, 5% no corpo ciliar e na índice. A sobrevida desses pacientes média é de 8 a 12 meses, já que é um tumor metastático, então sobrevida ruim, sobrevida baixa. Bom, como que seria a apresentação desses pacientes? A gente veria ali, igual está na imagem, uma lesão, uma placa de crescimento mais lento, a coloração branco-cremosa, margens mal definidas, esse paciente tem uma hiperfluorescência precoce e um vazamento tardio na angioflurecenografia. Aqui a gente tem na angioflurecenografia, como eu já tinha dito. Na ecografia é uma lesão de média a alta reflectividade, então bem diferente ali do melanoma, não tem aquele vazio acústico. Um tumor é placoide e tem um espessamento difuso da coroide, como é visto aqui na marcação. E outras opções seriam a biópsia, tentando descobrir o sítio primário, já que quase 30% dos pacientes vai ter o diagnóstico pela metástase ocular. A gente faria a biópsia para tentar descobrir de onde está vindo esse tumor. Bom, investigação sistêmica, pensando em tumores primários mais prevalentes, seria mamografia, as mulheres, um raio-x de tórax com cintilografia, a TC de tórax de abdômen, função hepática, avaliação de sangue oculto nas fezes e pesquisa de células neoplásicas na urina. Toda essa avaliação, tentando encontrar o tumor primário. De tratamento do carcinoma metastático, a gente tem a opção de uma observação em pacientes que estão assintomáticos ou que já estão em quimioterapia sistêmica, a radioterapia e a bracterapia, muito semelhante ao que já foi dito ali no melanoma, terapia transpopilar em tumores pequenos, e a terapia sistêmica, pensando em benefícios ali da metástase da coroide, já que vai parar de mandar células neoplásicas para aquela região. E a gente vê aqui a retinopatia por radioatividade, essa diferença ali das imagens. Se eu estiver falando muito rápido, pode dar uma desacelerada aí, doutor. Está muito bom, só queria comentar aqui o carcinoma metastático, volta aí. O TTT, o ideal seria achar o tumor primário ali, porque você está tratando, talvez, os tumores pequenos, mas você não sabe quantos tem mais. Então, muitas vezes, isso aí pode ter um viés. Mas é interessante, eu acredito que o Rodrigo comentaria de uma forma, isso aí que não seria uma coisa assim, mas muito bem definida, mas é uma opção de tratamento, mas não que seja o melhor, né? E as outras opções. Próximo bloco, o linfoma intraocular primário, é uma variante do linfoma não-rode, extranodal, linfócitos bipleomórficos é o subtipo mais comum, tem maior prevalência em pacientes idosos, 80% é bilateral, então, já diferente do carcinoma, é um quadro mais comumente bilateral e multifocal, por isso, tem um prognóstico muito ruim, já que esse paciente, além de ter a bilateralidade do tumor ocular, tem um alto risco de um linfoma de sistema nervoso central, por conta da extensão ali do nervo óptico em si. Ele tem essa apresentação, o paciente tem uma infiltração subretiniana, umas placas multifocais, amareladas, e os pontos de hiperpigmentação, como é visto na imagem 2, isso eles ditam até como patognomônico da lesão. Como clínico, o paciente vai ter escotoma cintilantes, unilaterais, turvação visual e fotofobia. Aqui de investigação, a gente usaria ali a autofluoricinografia, encontraria uma lesão em mancha de pele de leopardo, por conta de depostos no sub-EPR, de ultrassom dá para ver o espessamento do nervo óptico e lesões subretinianas. Teria também a cintilografia, a imunohistoquímica, focando no linfócito B e a ressonância magnética para avaliar a extensão, principalmente para o sistema nervoso central. Tratamento, a gente teria como opções a radioterapia, o metotrexato intravitro, quimioterapia sistêmica e o rituximab local. É uma terapia um pouco diferente, metotrexato e rituximab não é muito nossa realidade que eu vim fazer. De parte de tumores malignos é isso que eu tinha, agora é bem rápido, a gente falaria só dos diagnósticos diferenciais do melanoma, como é o tumor mais importante dessa aula. O neve de coroide, tem essa imagem aqui, e ele é muito comum, ele é de 1 a 2% da população geral tem, eu tenho, os caucasianos é de 5 a 10%, ela pode estar associada a algumas doenças, como a neurofibromatose tipo 1 e o névo displásico, ele tem um crescimento máximo ali, até a puberdade, isso é até importante em um dos fatores de avaliação de lesões suspeitas. A proliferação dos melanósticos, normalmente é fusiforme, ela geralmente é unilateral, unifocal, ele tem essa cor marrom ou cinza andorze, como eles citam, e o formato, comumente, ele é circular oval. Como clínica, grande maioria assintomática, mas quando ela tem acometimento foveal, pode ter algumas alterações. Aqui tem algumas imagens da apresentação nos exames que a gente usaria para fazer a diferenciação, a coloração acinzentada, ele pode ter uma mobilidade de pigmentos, mas diferente do pigmento de lipofuxina, o que confunde às vezes na avaliação da fundoscopia é a diferença da drusa com a lipofuxina. A drusa é essa primeira imagem, a gente avalia, veria esses pontos mais brancos, eles não são alaranjados como a lipofuxina. E ele tem essa diferença na retiângio, a gente veria ali a drusa na retiângio. São lesões pequenas, menores do que 5 milímetros, normalmente ela é menor do que 3 milímetros, 5 ali já é o limiar para se pensar na lesão suspeita e espessura de 1 milímetro. Ela pode ter uma neovascularização secundária, mas isso é bem mais raro. Também, se tiver presente em grande quantidade, pensarem na lesão suspeita. De investigação, mais recomendado seria a fotografia para fazer o segmento, fazer uma retinografia colorida, ter a foto daquele nevo. Poderia ter ser feito a angiofluorescenografia, como eu já falei, ou a angiografia com a endocenina. E o ultrassom, se a lesão for única, normalmente a lesão vai apresentar como uma lesão única, plana, localizada, levemente elevada, mas não passando de 1 milímetro de espessura, com alta refletividade interna, diferente do vazio acústico do melanoma. Um pouco do que o doutor já tinha adiantado as questões de quando suspeitar que um nevo poderia ser um melanoma. Quando a elevação é maior do que 2 milímetros de espessura, ou quando o nevo é maior de 3 a 5 milímetros de diâmetro, a gente já ficaria alerta. Uma pigmentação alaranjada, que é esse depósito de lipofuxina, ele é mais esparso, mas os salpicados são menores, diferentes das brusas. Uma localização justa papilar, até 3 milímetros do disco. Pacientes com sintomas visuais mais importantes, lembrando que a fotopsia é o principal sintoma clínico ali do melanoma. E o crescimento pós-púlber, que também não é comum. Normalmente até a puberdade o nevo cresce, depois disso ele para. O segmento desses nevos suspeitos que não tem critério para abordagem seria de 3 a 6 meses, com a fotografia, se for um nevo típico, anualmente. bom, outro diagnóstico diferencial, essa parte aqui é mais rápida, até porque são quadros mais raros. O melanocitoma do nervo ótico é um amartoma congênito raro, é um subtipo de nevo, de coroide, que é também conhecido como nevo magnocelular, mais prevalentes pacientes negros do sexo feminino, crescimento até lento, unilateral, tem essas células poliédricas, que são muito pigmentadas, então é uma lesão muito pigmentada, a maioria é assintomática e é de achada incidental, e ele praticamente sempre está no nervo, bem ali uma lesão adjacente à papila. De complicações, a maioria é assintomática, mas pacientes poderiam ter deficiência do campo visual por conta do espessamento da lesão, pode ter compressão do nervo óptico, pode levar a uma necrose espontânea tumoral e até uma obstrução da via retiniana, são quase mais drásticos. De tratamento não é necessário, na maioria dos casos, com exceção da transformação maligna para melanoma, o que é bastante raro, já é uma lesão rara, a transformação maligna dela é mais rara ainda, de 1 a 2%. Por fim, o último diagnóstico diferencial do melanoma, a gente teria hipertrofia congênita do EPRN. Tem a forma típica e a típica, a forma típica, a gente teria lesões unilaterais, únicas, ovaladas, bem delimitadas ali, e próxima ao Equador. Tem esse anel hipopigmentado na margem externa, como dá para ver na segunda imagem, e tem essa característica de pegada de urso, que o livro descreve, típicas da hipertrofia congênita do EPRN. A forma típica já seriam lesões múltiplas, múltiplas e bilaterais, mais ovaladas e periféricas. E tem esse mnemônico ali do rabo de peixe, que é uma característica, por ser mais ovalado, eles citam essa imagem. pode estar associada a outras síndromes, que faz a gente ter que investigar outras coisas, como a poliposa adenomatosa familiar, a síndrome de Gardner, síndrome de Turcot, que a gente lembra ali um pouco na época de estudo para a residência das neoplasias de colo. E é isso, doutor, aqui eu coloquei algumas lesões do CBO, algumas questões do CBO, são, acho que, três. Quais as características ultrassonográficas abaixo são mais sugestivas de melanoma de coroide? A presença de sementes vítreas difusas, tumor sólido intraocular com formato de cogumelo, invadindo o espaço subretiniano, lembrando que isso é ultrassom, né? A lesão de coroide difusa com descolamento regmatogênico de retina, ou lesões com hiperreflectividade hiperecogênica com pico acústico alto na ecografia do modo A e com densidade semelhante aos tecidos ósseos. Espero o pessoal responder ou já pode ir falando, doutor? Pode ir falando. Aqui a gente teria, né, um tumor sólido intraocular formato de cogumelo bem típico invadindo o espaço subretiniano. Isso seria clássico do melanoma de coroide. achando ultrassom. O senhor falou sobre esse caso, né? A extensão dele, desses tumores aí, formato de cogumelo, a expressão seria o fator menos, porque eu acho pior, né, no caso. E você mostrou um caso bem, ele delimitou bem aquele caso. Ótimo. Bom, a maior agressividade do melanoma uveal depende do que? Da maior pigmentação melânica do tumor, lembrando que tem tumores amelanóticos, então isso não entraria. Presença de células fusiformes A ou fusiformes B ou da presença de células epitelioides. Aqui ele está querendo jogar qual subtipo histológico seria pior de pior prognóstico. A gente viu que é o subtipo epitelioide. Agora, com relação aos tumores metastáticos intraoculares, é correto afirmar. Na mulher, o local primário mais comum é o colo de útero. A gente viu que é o câncer de mama. No homem, o local primário mais comum é a próstata. Não, está descrito como o pulmão. A inucleação é o tratamento de primeira escolha a fim de evitar a propagação da doença. Deixar assim suspense. E a coroide é o local mais frequente de metástases intraocular. Então, seria a letra D. Lembrando que a coroide, por ser mais vascularizada, os tumores normalmente são metástases hematogênicas. E é nem sempre... Então, já foi a superescolha. Hoje tem muita opção. Nós temos que pensar, como o Rodrigo falou, nas opções atuais, nas coisas modernas que podemos fazer hoje, e muitas delas não podemos fazer aqui no Brasil, mas existem. E a última questão, o achado angiográfico da dupla circulação está associado com hemangioma cavernoso de retina, melanoma de íris, retinocitoma ou melanoma de coroide. A gente viu com o achado clássico ali descrito de melanoma de coroide. E é isso que está as referências. Fim da aula, doutor. Em cima da hora. Isso, excelente. Foi bom a gente ter começado mais cedo para aproveitar o ensinamento do Rodrigo, a experiência principalmente dele. E isso vai ficar lá no site. Depois nós continuamos a segunda parte. Não sei se podemos fazê-la quarta que vem devido à aula da Maria Raquel, mas possivelmente na quinta. Depois a gente faz essas confirmações. Tem que conversar com o Rodrigo e a gente dá continuidade. Vai ser muito bom. Aproveitem essa oportunidade também da presença dele. Como ele disse, nós podemos, através do Rathen Groundhouse também, a partir daqui um mês, começar um estudo mais aprofundado. Vai ser muito interessante. Então, obrigado por agradecer a vocês. Obrigado especialmente a ele e o Tiago. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos aí. Até mais, doutor. oi. Tchau. 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 Tchau.